Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aí de decoração de Natal, utilizando aí o que nós temos em casa e o Natal custo zero. Aqui é um tubo de linha vazio, nós vamos estar usando aqui enchimento de berço pessoal, isso aqui foi do berço da minha filha, quando nasceu tem três anos, estava guardado, nem pensava fazer artesanato ainda, mas eu guardei. Vamos fazer um anjo, aqui, vamos estar utilizando aqui a cola quente, passando aqui em volta, dá a volta aqui nele, finalizando aqui com a cola quente. Isso aqui vamos reservar. Aqui pessoal, eu fiz uma bola de papel, vamos estar utilizando aqui, vou utilizar aqui na cabeça a juta, que é um pouco de juta também que eu também guardei aqui. colar aqui. e vamos fixar aqui na cabeça do anjo. e vamos fazer o anjo. Vou dar o acabamento aqui com a cianinha. Aqui embaixo vou estar utilizando essa fita aqui. Aqui embaixo vou estar utilizando essa fita aqui com a cianinha. Deixa aqui a parte. Agora para a asa do anjo, vou fazer aqui com a caixa de papelão ou de leite. Fiz aqui o molde, vamos estar riscando. Fiz aqui o molde. Vamos usar cola quente aqui nele. Em volta da asa, colar aqui. Não importa. Vamos lá recortar. E aí pessoal, o que vocês estão achando do meu trabalho? Deixa aí nos comentários. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude o canal aí a crescer. Compartilhe aí nos grupos de artesanato, com os amigos que gostam de arte, as amigas aí. Vamos aprender a reciclar. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Gostaram do anjo aí? Ó. Esse é o trabalho de hoje aí. Abraço a todos.